Eu grito na língua do medo, perdoo com facilidade A indignação é um segredo pra não desfentear as vaidades Minha memória é curta, não lembra de quem me feriu Não te chamo de filho da puta, tenho pena de quem te pariu Eu sou um rebelde da nova geração, acato as ordens do cabo televisão Eu sou um rebelde da nova geração, de mando em meio da revolução Eu sou um rebelde da nova geração, acato as ordens do cabo televisão Eu sou um rebelde da nova geração, de mando em meio da revolução De mando em meio da revolução Se o meu país não tem mais jeito, eu voto em deixar como está O silêncio vai ser o eleito de quem não tem nada a ganhar Se o meu país não tem mais jeito, eu voto em deixar como está O silêncio vai ser o eleito de quem não tem nada a ganhar Eu vivo em conflito total, moderno é gostar do passado Não tenho nenhum ideal, mas tenho que var estampado Eu sou um rebelde da nova geração, acato as ordens do cabo televisão Eu sou um rebelde da nova geração, de mando em meio da revolução Eu sou um rebelde da nova geração, acato as ordens do cabo televisão Eu sou um rebelde da nova geração, de mando em meio da revolução De mando em meio da revolução Todo mundo tem uma camisa do Guevara, apesar de não saber quem foi o cara Eu sou um rebelde da nova geração